Oi gente, aqui é a Malu, a Louise, esse é mais um vídeo, hoje com as unhas 100% naturais, sem esmalte, sem base. Não esqueçam de me seguir no TikTok e no Instagram, de se inscrever aqui no meu canal e de votar em mim, em nailslong.com. Meu nome lá é Louise. Não esqueçam de me seguir no Instagram. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.